Eu te liguei, você não teve piedade Deixou minha chamada cair na caixa de saudade O meu coração ainda sabe a sua rota Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta Que ele sabe bem, tira sua arma E no cara a cara, até sua voz falhar Eu quero ver secos a meu beijo Quero ver secos na minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Eu quero ver secos a meu beijo Quero ver secos a minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Sua chamada é recusada Já não me engana É que o meu coração Ainda sabe a sua rota Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta E ele sabe bem, tira sua arma E no cara a cara, até sua voz falhar Eu quero ver secos a meu beijo Quero ver secos a minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Eu quero ver secos a meu beijo Quero ver secos a minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Eu quero ver secos a meu beijo Quero ver secos a minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Sua chamada é recusada Já não me engana 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 Sua chamada é recusada Já não me engana